E o Necrim, o Núcleo Especial Criminal, foi criado com o objetivo de agilizar e desafogar a justiça com soluções rápidas para delitos com menor potencial ofensivo. E em Presidente Prudente, em um ano de funcionamento das 795 audiências realizadas, 643 chegaram a um acordo, um índice de conciliação acima de 90%. Olha que notícia boa, Rubens Nakato. Uma das virtudes do Núcleo Especial Criminal é desafogar a justiça, principalmente dos casos mais simples, que cabem conciliação. E aqui em Presidente Prudente, o índice obtido de conciliações é bem alto. Passa dos 90%, e isso em apenas um ano de funcionamento do Necrim. Eu vou conversar agora com o coordenador do Núcleo, o Dr. Wagner. Wagner, esse Necrim, ele vem de que forma para ajudar a população? O papel da Polícia Civil é essencialmente atender a população. O Necrim veio com essa proposta de, dentro do contexto dos crimes de menor potencial ofensivo, dar uma maior agilidade ao atendimento da população. Contamos, obviamente, com o apoio do Judiciário e do Ministério Público, que estão assoberbados com o número de processos. Esse é o maior benefício à população, o atendimento mais rápido, naquilo que é o anseio que elas desejam diante de casos em que ela poderia esperar muito tempo para ter uma solução, está tendo uma solução mais rápida. Os casos de menor potencial ofensivo, vamos especificar para quem está em casa poder entender, quais são esses casos que são atendidos pelo Necrim? Os casos de menor potencial ofensivo são todos os tipos de infrações, sejam crimes ou contravenções, cuja pena máxima não passa de dois anos. Dentro desse contexto, nós temos aqui, para a população conhecer, lesão corporal culposa decorrente do acidente de trânsito, ameaça, injúria, calúnia, crimes que normalmente afetam a vida cotidiana da população e são crimes que têm que ter uma solução mais rápida e são de penas menores. Nosso maior atendimento tem se pautado pelos crimes que estão ligados ao acidente de trânsito. Nós fizemos, durante esse ano, 705 audiências de conciliação. Ou seja, foi um número extremamente bom, buscando ainda adaptar ao trabalho desse primeiro ano. E dessas 705 audiências, nós tivemos 643 conciliações, o que deu 91,2% de conciliações. A proposta para esse ano é manter, no próximo ano é manter e até aprimorar. Doutor, muito obrigado pelas suas informações. Rubens Nakato, para o Televerdade. E o Necrim, presidente Prudente, funciona na Central de Polícia Judiciária, que fica na Avenida Antônio Canhete, número 835, do Jardim Cambuí, no antigo prédio da Polícia Federal. Mais informações pelo telefone 18 3909 1586. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.